Quem pedala é mais bonito, eu tô tranquilo, subi de boa na frente, entendeu? Mas por que estão dando risada de mim? É verdade, só que não. Quase morri aqui, nesse morro do cisne aqui. Vem pedalar, quem pedala é mais bonito, mas fica cansado também. Tchau. É isso aí, mata mesmo. Aí, os cavalos que subiu tudo, ó, esse tá agasalhado, não tá não? Tirou a calça já, tava com um moletom aí. Aí, o Raul bate e volta. Ó o tipo, parece que tá sendo entrevistado pelo Jô Soares. Aí, cavalão aí, ó. Esse cara pesa mesmo, velho. Ela voltou, voltou a pernilha, voltou a pernilha. Aí, voltou a pernilha, ó. Aí, perde. É, você... quanto tempo você pedala? Eu tô pedalando aí, três meses já, né? Ah, entendi. Entrevista boa, né? Boa, né? Não tem a classe, né, entrevista. E aí, aqui veio também o cachorrinho, dá bom dia pra gente, ó. Isso aí, pô. O negócio é chegar, eu sou igual o Fusca. Eu chego, né? Tem umas Ferrari que ficam pelo caminho aí, a gente chega. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.